Essa mulher desesperada me pediu ajuda, porque o marido dela havia sumido, e o clima lá fora não tava nada agradável. E lá fui eu dar uma de super-herói no meio da neve. Ainda bem que o cupincha aqui é acostumado, né? Mora no Rio Grande do Sul, só faltou um shima, né, pra ir tomando em cima desse cavalo aí. Essa primeira parte foi bem tranquila, o pé de pano tava com um pouco de frio só, né? Com os cascos tudo na neve. Sabe quando tu acha que as coisas não podem piorar? Aí a gente encontrou o cavalo do cara desse estado aqui, ó. Aí já começamos a imaginar o pior, né? Aí o meu amigo deu um tiro pro alto pra ver se a gente escutava algum grito, alguma coisa. E aí eu escutei, ó. Comecei a escutar o grito do cara. Aqui nessa parte eu tive que descer do meu cavalo, porque infelizmente ele não aprendeu a escalar. Ah, tive que tomar um isquizinho pra me esquentar, né? Tava bem frio. E aí eu encontrei o homem, ó. Tava todo esgualepado, todo machucado. Mas o importante é que tava vivo, né? Agora eu vou ter que carregar o homem nas costas ainda. E se tu acha que não pode piorar mais do que isso... Mas olha onde eu tô me enfiando pra salvar esse cara. Mas agora é só chamar no chumbo esses lobos véi aqui e levar o homem pra casa. A China véia vai ficar bem faceira que o João Cupincha trouxe o marido dela de volta pra casa. João Cupincha, né, meu? O super-herói. Mas é cada uma que me aparece. e aí e aí